O campeonato dos sonhos e o nome marcado na história do futebol Os dois maiores A emoção As estrelas e você sonhando junto Grande final, Real Madrid e Liverpool, ao vivo, sábado, 3 da tarde Vai ser de arrepiar A transmissão da UEFA Champions League será um oferecimento de Heineken Beba com moderação E Pepsi, patrocinadores da UEFA Champions League